Após a saída de Mikael, o Sport rapidamente foi ao mercado para repor a saída do camisa 99. O escolhido foi Rodrigão, ex-Santos. Seu vínculo com a equipe paulista encerraria em maio deste ano, mas o jogador conseguiu chegar a um acordo para a rescisão do contrato. Rodrigão de 28 anos que durante seu contrato com o Peixe, foi emprestado para diversos clubes, como Coritiba, Bahia, Havaí, Ceará e Ponte Preta. A contratação do centroavante foi criticada por parte da torcida rubro-negra nas redes sociais, principalmente pelo histórico extracampo do jogador. O atleta já está no Recife e faz exames médicos para assinar seu contrato com o Sport. A última partida disputada pelo jogador foi no dia 20 de novembro do ano passado, na vitória da Ponte Preta sobre o Confiança. Se inscreva, comente e deixe seu like.